Oi pessoal, eu sou a Bianca e hoje eu trouxe o Galaxy S24 FE versus o S23 FE e eu sei que eles estão praticamente iguais, porém a gente teve muitas evoluções e muita diferença, principalmente no preço. Vamos começar? Primeiro, pela estética, né? E os dois são celulares bonitos demais, idênticos praticamente. O que mudou, na real, foi que o S24 tem bordas quadradas, né? Ele é um celular mais quadradinho. O S23 FE já é mais arredondado, então o S24 até para em pé na mesa, né? Porque ele é mais quadradinho, dá uma sensação de premium quando o celular é mais quadradinho, lembra muito os iPhones, inclusive. Agora o S23 é arredondado, então ele não para em pé. Então essa foi a diferença e dando uma volta aqui pelos dois, nós temos botão power, botão de volume, mesma coisa. Na parte de cima nós temos também as mesmas coisas, a entrada para colocar o nosso chip, microfones, desse lado de cá não tem nada, embaixo as mesmas coisas que são as entradas para carregar o USB-C e saída de som. A saída de som veio com o modelinho novo, né? Que é só um risquinho aqui no S24, S23 FE com esses vários pontinhos, né? Mas não teve uma diferença muito drástica, não. Bom, aqui nas telas o que aumentou e melhorou, na real, foi o tamanho, né? O S24, ele está bem maior. A tela do S23 FE é de 6.4 polegadas. O S24 FE com 6.7. Então é uma tela um pouco maior e deu bastante diferença, quase um dedo maior, né? Porém a tecnologia é exatamente a mesma. As duas telas são AMOLED. Manteve sendo a mesma tela top, né? Porque a tela do S23 FE já era incrível. E o diferencial do S24, na verdade, FE, é que normalmente a linha S normal, né? Sem ser FE, sempre é melhor. Por exemplo, o S23 FE normalmente é inferior ao S23 normal. S24 FE era para ser também mais inferior à versão só S24. Porém, não é bem por aí. O S24 FE, ele veio com uma potência maior do que o S24 normal, tendo uma evolução e um salto muito grande comparando com o S23 FE. Mas, vamos lá, vamos ver a velocidade da tela, se mudou alguma coisa. Abrindo aqui as nossas configurações, visor. Ó, nós temos duas telas com a mesma velocidade, taxa de atualização de 120 Hz. São telas bem rápidas, né? Telinhas considerada gamer. Então, não teve diferença nenhuma. O que alterou mesmo foi o processador, como eu falei para vocês. O S24 FE foi um dos celulares mais potentes que a gente já pegou para testar aqui no canal. Inclusive, ele tem exatamente a mesma potência, praticamente, na verdade, a mesma potência do iPhone 16, que veio com A18 Bionic, que é um chip super potente, que a galera fez o maior alarde. E o S24 FE tem a mesma potência. Ó, eu abri aqui o Call of Duty, que é um dos jogos mais pesados da Play Store. E no S24 FE, a gente joga com tudo no máximo. E não só o Call of Duty, mas qualquer tipo de jogo que você for jogar, você vai jogar com essas mesmas qualidades máximas. O processador que a gente tem aqui, continua sendo da Samsung. Só que é o Exxon 2400. Um dos melhores processadores até agora. E eu ainda estou testando, estou usando. Mas aí você me pergunta, Bianca, será que está valendo a pena comprar o S24 FE? Agora no lançamento, ele está na faixa dos R$4.900 a R$5.000, então ele não está nada barato. Só que, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho um grupo de ofertas, que eu mando ofertas diariamente, de tecnologia e muito mais. E eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo para vocês entrarem, porque quando o S24 aliviar um pouquinho que seja o preço e ficar um pouquinho mais barato, eu já te aviso e já mando uma notificação para você. Abri exatamente o mesmo jogo aqui no S23 FE. E o processador que a gente tem aqui também é da Samsung. Só que é o Exxon 2200. É um excelente processador também e todos os jogos vai rodar liso. Só que aí você me pergunta, Bianca, será que ele compensa? Qual será que está compensando mais? Olha, hoje em dia, mesmo a gente tendo uma diferença de quase dobro de potência no S24 FE, comparando com o S23 FE, a gente acaba compensando um pouquinho mais comprar hoje o S23 FE. Por quê? Basicamente, todos os jogos a gente já vai conseguir jogar também com qualidades máximas aqui. E a diferença de preço, ela também é mais da metade. O S23 FE, hoje em dia, você paga cerca de dois mil e pouco. Então, ele está muito mais barato do que o S24 FE. E para a maioria dos usuários, a potência que a gente tem aqui já é mais do que suficiente. Na real, todos os aplicativos e jogos, você vai jogar com as mesmas qualidades do S24 FE, mesmo tendo uma diferença de potência. Na verdade, os jogos vão até um certo limite. Chegou nesse limite, você não precisa, talvez, de um processador mais potente. É só você saber escolher bem um processador bom. E o S23 FE já tem um processador muito bom. E eu também deixei os links aí na descrição do vídeo, dos dois, tá? Para quem já quer comprar no lançamento, para quem se interessou e quer pagar barato. Eu deixei do mesmo lugar que eu comprei os meus. Para você ter acesso ao link na descrição, é muito simples. Vamos dizer que é esse vídeo aqui que vocês estão vendo. Você vai fazer o quê? Você vai clicar em mais embaixo do título. E aqui estão os links da descrição. E o link dos nossos grupos estão aqui também, ó. Receba ofertas no seu celular. É só você dar um clique, que aí você vai ter a opção de entrar no grupo do WhatsApp ou do Telegram. E os recursos que o S24 FE veio, o S23 FE também tem. Que é o IP68, a máxima proteção contra a água. Carregamento por indução. Que você simplesmente pega o seu celular e coloca em cima de uma base de carregador. Sem precisar colocar um fio para estar carregando. A gente também tem o NFC nos dois, para a gente poder fazer pagamentos por aproximação. Muitas pessoas hoje em dia usam aqueles cartões, né, de banco por aproximação. Que você vai no posto de gasolina, ao invés de você colocar senha, né, você simplesmente aproxima seu cartão da maquininha. Através do NFC que a gente tem nos dois, a gente faz isso também. Só que aproximando o nosso celular de uma maquininha de cartão. Que vai ser bem mais prático e bem mais seguro também. Bom, o S24 FE, ele também veio com AI, que é a inteligência artificial, né. Basicamente, através dela você pode fazer muitas personalizações. Inclusive, essa imagem de fundo que eu estou usando aqui foi, eu criei através da inteligência artificial. Quer dizer, ninguém tem essa imagem de fundo, a não ser eu que criei ela, entendeu. Então, essa opção é bem legal. E nós também temos nos dois o modo Desk. Basicamente, você consegue fazer o seu celular virar um computador, espelhando ele em uma TV ou em um monitor. E tudo vai ficar igualzinho a um PC. Olha só, eu conectei aqui na televisão da sala do estúdio, no meu S23. E olha só, basicamente eu tenho um PC aqui nas minhas mãos, né. Eu consigo ver a data, as horas, o Wi-Fi, tudo igualzinho a um computador. E você simplesmente pode comprar um controle de videogame, conectar na sua televisão. E através do processador de qualquer um desses dois, você jogar todos os jogos no máximo, né. Aí na sua TV da sala. Então, são milhões de possibilidades, são celulares completos. E o S23 FE até agora não perdeu em nada. Apesar do S24 FE ser mais potente e um pouco melhor, S23 não perdeu. Agora, bora lá ver as fotos pra gente tirar limpo pra ver se é isso mesmo. Bom, a câmera padrão do S23 FE de 50 megapixels e do S24 FE também. Claro que a gente teve uma evolução, inclusive não foi pouca, né. Foi uma evolução bem legal aqui nas nossas fotos. Nós temos lente grande-angular mais macro de 13 no S23 FE. Uma grande-angular de 12.2 no S24 FE. Nós temos uma lente telephoto mais retrato de 8 no S23 FE. E uma telephoto de 8 no S24 FE. Bom, a câmera de selfie de 10.8 megapixels no S23 e 12 no S24. E aí, pessoal? O que vocês acharam? Eu quero que vocês deixem aí nos comentários a sua opinião. E como vocês puderam perceber, S24 trouxe um monte de evoluções e tudo mais. Mas o S23 continua no topo. E como um custo-benefício, ele continua compensando mais do que o modelo mais novo. Ah, e a bateria do S24 também aumentou um pouco. Você viu que eles aumentaram o tamanho, né. Então, a bateria também. Ela é de 4.700 mAh. Uma bateria bem grande. Só que a bateria do S23 também já dura o dia inteiro. Que é de 4.500 mAh. Comenta aí qual dos dois você teria em 2024. Eu deixei os links mais baratos. Deixa o like e se inscreve. Porque eu vou trazer um monte de comparativo aqui com eles. E até a próxima. E até a próxima.